Fui aluno do curso de Ciências Biológicas do Unicep entre o período de 2004 e 2008, onde obtive dois títulos, o título de licenciatura e um título de bacharelado em Ciências Biológicas. Isso me possibilitou entrar em uma das melhores universidades do Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu fiz mestrado e doutorado em Genética Evolutiva. O Unicep me deu essa base teórica para que eu obtivesse sucesso na minha carreira. Então, tenho tudo para agradecer a esta universidade. Hoje, faço parte de dois grupos de pesquisa, um grupo de pesquisa em Sistemática e Taxonomia de Abílias, no Departamento de Zoologia da UFMG, e um grupo de Evolução e Conservação da Biodiversidade, no Departamento de Biologia Geral, também da UFMG. Mas, tenho tudo a agradecer à Unicep, que me possibilitou entrar nesta grande universidade, pois ela me conferiu uma base teórica para isso. Mackenzie Unicep. Juntas por um ensino superior. Vestibular 25 de novembro. Faça sua inscrição. Vestibular 26 de novembro. Faça sua inscrição.